A roceteira do Brasil, vai! É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota Ai mulher, comigo é oito e oitenta Mas se for me a nove, também serve Quer fazer com, sem amor, vem pra cá sem sentimento Quer fazer com, sem amor, vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se gama, eu só lamento Aqui o prazer é certo, se gama, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Vai ver, vai ver Atenção, atenção Essa é pra tocar no seu paredão O paredão é a Toma